Bom, gente, eu acho que a parte das famílias no último ficou só um pouco estranho, mas dá de ouvir, né? Enfim, foram os técnicos resolvidos agora. Em Cariofilares, que é aquela ordem que tinha muitas famílias, vocês podem ver pela listagem ali que foi movida, eu quero destacar algumas para vocês, tá? Eu vou chamar principalmente a atenção de Portulacace e Cactace, certo? Cactace vocês já vão entender por quê, né? Já sabem por que eu chamaria a atenção disso, tá? E vou chamar a atenção de alguma coisa de carnívoros. Vou tecer alguns comentários sobre famílias carnívoros, que também não é um negócio que surgiu uma única vez na história evolutiva como as parasitas, tá? Então, eu vou destacá-las. E eu quero mostrar para vocês também Nymphace, a Nictaginace, perdão, que está aqui, tá? Como uma família que a gente encontra bastante na região, cultivada, nativa, enfim. Bom, muitas famílias são importantes, né? Mas vamos em partes. Bom, o que essa ordem tem de comum? Em comum, assim, entre os seus representantes. No geral, elas têm betalaínas, que é um pigmento nitrogenado vermelho ou amarelo, encontrado somente nessa ordem, tá? Especialmente, exceto ali em duas famílias, tá? É uma reversão. Quando tem betalaína, não tem antocianina, né? Que é um composto também muito comum nas plantas. Então, ou você encontra um ou o outro, que é o mais comum nas angiospermas como um todo, nas plantas como um todo, tá? Esses pigmentos, geralmente, eles protegem tecidos novos, deixam eles com uma coloração até um pouco diferente para evitar herbivoria, porque atrapalha com o sabor, mas também para evitar queima de céu pelo sol, excesso de sol, ou até mesmo para facilitar a absorção de luz solar, dependendo da situação, né? Então, tem uma série de funções de proteção e de desenvolvimento. Então, essa ordem é caracterizada por isso. Além disso, né, a gente tem como a exina espimulosa, vocês estão vendo, aparece uma série de pinhozinhos, né? A exina é essa proteína do grão de pólen, né? Ó, tricopado, né? De uma eudicotiledonia, certo? Essa é uma das trampomorfias, então, da ordem como um todo. Outras características importantes, a placentação basal ou central, tá? Que a gente pode ver aqui, na base. Óvulos campilótromos, o embrião curvo, estão vendo, ó, da volta, e o perisperma bem desenvolvido, tá? Mais algumas características. Tem alguns plastídeos dos tubos crivados, a gente já viu isso lá no grupo basal, né? Não é a mesma coisa aqui, lá nos monocotiledones, perdão. Com anéis periféricos de filamentos de proteína e frequentemente com cristal central de proteína, que está aqui, ó. Então, a gente tem essas estruturas aqui presentes nos tubos crivados, tá? Esse é um pouquinho mais difícil da gente ver, né? Assim como uma beta-laína, é um pouquinho difícil da gente ver no geral. Mas vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês, né? A gente tem aqui duas famílias de carnívoros, que não são as únicas, drozeracea e nepentacea. Drozeracea ocorre em Santa Catarina de forma nativa, nepentacea não, tá? Poligonacea é bem comum, eu não vou trazer pra vocês, por vários motivos. Amarantacea também é relativamente, mais ou menos comum, mas não dá tempo, né? Cactacea eu vou mostrar, e aqui eu vou mostrar briga, entre aspas, com portulacacea. Briga não, né? Quais são as delimitações que a gente pode ter. A isoacea eu só vou ilustrar, porque é muito cultivada, tá? E nictaginacea, porque a gente encontra na região. Então, eventualmente, a gente tem uma série de estruturas que as caracterizam, tá? Bom, nictaginacea, né? Aqui eu quero mostrar algumas ilustrações, ó, a gente tem folhas opostas, aqui, tá aqui. Nessa aula, quando era ao vivo, né, e a cores, eu invertia, nesses grupos eu mostrava as imagens e vocês me descreveram as pontas, mas vamos lá, né? Folha simples, tá? Geralmente o limbo aqui inteiro, opostas. Ovário ínfero, tá aqui. Ou supero, dependendo do grupo, tá? Neste caso aqui, ele, inclusive, ele é ínfero aqui, ó. O que caracteriza a nictaginacea? Vocês vão reconhecer essa linda planta, já a primavera, né? A isoacea é a pressão unida, formando um tubo, que tá aqui. Portanto, isso é uma flor, isso é uma flor, isso é outra flor. E o que vocês estão vendo de rosa, né, lindo aqui, é uma bráctea, tá? Então, as inflorescências são frequentemente subentendidas por esse invólucro que tá aqui, que é uma bráctea. Não tem corola, só tem cálice. O fruto é frequentemente cercado por um tubo do perianto, tá? Como a única semente. Dessa planta, as nativas, inclusive, é difícil fazer germinar. Aqui a gente nunca conseguiu, tá? O professor Funes, né, que falou com vocês lá no grupo das gramíneas, ele já tentou, encontrou árvores dessas nativas e não germinou. Enfim, também a gente nunca fez muitos experimentos pra isso, né? O ovário nesse grupo aqui é súpero. Não ínfero, como eu tinha mostrado, eu me equivoquei. O perianto é coberto de pelos, tá? Dá de ver alguma coisa aqui, refletindo, inclusive, tá? E o Antocarpus com vários números de riscos, tá? É um tipo de fruto, assim, a gente vai ver mais adiante. O que a gente tem, né? No campus, inclusive, com a piropósita, uma árvore. Essa árvore, na restinga, a gente encontra ela com uns dois metros de altura, assim, nas restingas arbutivas, mas eu já vi um indivíduo com 40 metros de altura na área virgem do Parque Nacional, então ela tem uma plasticidade muito grande, tá? Algumas dúvidas, inclusive, de delimitações, tem um outro gênero que é muito parecido que é né, parecido com a pira, enfim, é um pouco difícil aqui, na minha opinião, tá? A gente também tem buganvilha glábia, uma das primaveras. A família, como um todo, bem pantropical, até tem uma expansão maior aqui nos Estados Unidos. Aivos, arbustos ou trepadeiras, que é o caso da buganvilha, em alguns casos, algumas buganvilhas já são arbóreas. Folhas geralmente opostas, como eu mostrei aqui, alterna em buganvilha, simples e inteira, como sem tipo, ou seja, várias opções. E buganvilha, desta daqui, em homenagem a Luiz Antônio de Buganvilha, que foi um navegador e botânico francês. Coletou bastante coisa, né? Navegando o mundo. O que a gente tem, né? As flores são reunidas em florescências cimosas, e além da buganvilha, a gente tem aqui Mirable de Alapa, que vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar em genética, porque se estudam um gene que é de cor das flores, das pétalas, né? Essa planta é bastante utilizada para estudar isso. Elas são androginospóricas ou androginospóricas e ginospóricas, então tem as duas opções. Brácteas bem coloridas, neste caso, aqui não é brácte, aqui é pétala mesmo. Estames de 1 a 5 ou até mais, geralmente alternados com os lóbulos do periando. Aqui não dá de ver tanto, mas essa aqui, se vocês conseguirem ver uma, vocês vão perceber. Aqui, inclusive, os estames são curvados, nessa mirada. Onoclamídeas com 5 tépalas, aqui então são as tépalas que são coloridas, cálice petaloide, cálice petaloide tubular com a parte basal persistente. Então esse é o cálice, não é a corola. Acho que eu falei certo, não falei. Enfim, carpelo tem 1, está aqui, o ovário aqui é súpero, então aqui, formando esse tubo aqui, tépalas, ovário súpero, com óvulo basal ereto, disco nectarífero geralmente presente, não está tão visível aqui. O fruto pode ser uma quenia ou uma noz, por exemplo, tem mais opções. E as tépalas ficam persistentes no fruto. De mirabele jalapa, que é uma planta muito usada aqui, como eu comentei, até ornamental, se obtém essas pétalas com essas formas variegadas. Mirabele vem de extraordinário, maravilhoso, e jalapa vem de jalapa, lá em Veracruz, no México, que seria a falsa jalapa. Jalapa é uma pimenta, na verdade. Então essa é uma das plantas cultivadas, eu já tentei botar ali no jardim, não tive sorte, porque ficou muito quente na época, mas que a gente tem na região, também às vezes chamada de dama da noite, ou enfim, ela floresce à noite, é polinizada por mariposas, então a gente vê flores abertas no noturno, por isso que eu queria ela no campus, para as aulas da turma do noturno, mas eu ainda vou conseguir. Ela cresce aqui em casa há várias gerações. E aqui é uma mistura, né? Essa aqui, se não me engano, ela é homozigota, essa aqui são heterozigotas, tá? Então elas, quando tem os dois, o conjunto lá de gênes, elas apresentam esse tipo de pétalas, né? Quando elas são homozigotas, elas são de uma única cor. A minha já ficou tudo vermelho, é só o homozigótico que ficou. E muito cultivada a várias espécies, né? Bugambilha espectábilis, Bugambilha glabra, tem que dar uma olhada com mais atenção qual é a espécie que eventualmente vocês podem ter fotografado. No geral, também tem espinhos essas espécies aqui, né? Em Santa Catarina, guapiroposta, como eu comentei, vejam flores nada vistosas. Pisônia, coleata ou pisônia ambígua, essa ocorre um pouco mais no oeste. E nependulina, que é sério, é bem parecida com guapira, assim, elas são um pouquinho difíceis, tá? São cinco gêneros e nove espécies, nada muito significativo, mas eu trago mais por conta de... da primavera mesmo. Tem punk, né? Dessa espécie, pode ser utilizado ramos, folhas para fazer refogados, molhos e sopas. Próximo semestre, acho que eu vou pedir para o pessoal, se for ao vivo, a gente poder... Cada um leva, né? Como seminário, uma comida. Acho que vai ficar mais divertido. E aí vem cactace. Cactace é bem interessante, eu vou mostrar para vocês, são três tipos de caules, né? Ramos. O vegetativo, ele pode ser expandido, ele tem areolas presentes, eu vou mostrar que é uma característica da família, e tem os ramos que são os ramos floridos, um achatamento de um ramo. Ovário ínfero, com um planto receptacular, bem grande. Espinhos, às vezes pode estar ausente e às vezes são bem modificados, em vários formatos, eu vou mostrar umas ilustrações depois. Geralmente são suculentas, né? Personagem, não, caracteres. No dia que eu estava com a cabeça. E muitas sépalas e pétalas presentes. Bom, aqui está o ipanto, então isso aqui na verdade é um ramo achatado, cortando uma flor, a gente até vê aqui as areolas, que eu vou chamar a atenção, e essa flor, ela está imersa nesse caulo. Esse então, enquanto a pindiculária, que a origem é a partir da fusão das sépalas, tétalas e estâmicas, isso aqui se fundiu, para dar origem a parte dessa estrutura aqui do ipanto. No geral, são 1.400 espécies, é uma família basicamente naltropical, tem alguma coisa aqui fora da América, mas até já li que pode ser levada pelo ser humano ou não, enfim, não vou discutir isso, mas o caulele pode ser geralmente ou cilíndrico, ou cônico, ou globoso, ou achatado, varia bastante. Por exemplo, os riptos, eles não costumam ter espinhos, ou tem uma espinha bem leve, nada demais. Cacto significa parecido com cacto, porque originalmente é... tinha uma planta cultivada aqui na Grécia Antiga que parecia um cacto, mas não era um cacto, e aí isso aqui se chamou, então, parecido com aquela cacti, mas, enfim, deu de entender de onde veio o nome da família, as cactácias como um todo, como ocorre na Europa, de forma nativa. Então, várias subfamílias, a perececa é uma das mais basais que eu vou mostrar para vocês, a famosa oropranobis, tem bastante uso medicinal, alimentício, aliás, e... jornamental, ocorre aqui na região de forma nativa, inclusive, o puntoide e depois cactoide, tá? E aqui de cactoide, na verdade, parece que é uma espécie ripsalis bacífera dispersa aqui nessa região, humanos, aves, ninguém levou ela para lá, né? O que a gente tem de folhas? Pode ter folha, cacto, tá? Isso aqui é o punto, é a oropranobis, é a perececa, então, os grupos, as famílias, as subfamílias mais basais dentro de cactácias e tem folhas, as demais converteram folhas em espinhos, tá? As folhas, então, podem ser fotossintéticas, são alternas, espiraladas e simples, pode não ter folhas, estão convertidas em espinhos e esses reunidos nessas areolas, que é esse conjunto de espinhos, então, isso é uma areola, o formato, o tamanho, o jeito, o número de espinhos, tudo isso ajuda a identificar a espécie. E aqui dá para entender por que o espinho é dolorido, né? Olha as farquinhas, né? Que ficam presas. Vários formatos de espinhos, podem ver, né? E quem já reparou mais nessas plantas, já deve ter visto, né? Alguns doem a pondo, outros não, né? Enfim, a gente vai encontrar vários tipos de adaptações para o ambiente que vivem. Tem cactácias desse tipo globoso na ativa em Santa Catarina, tem, mas a gente não tem um dos maiores centros de riqueza. O Rio Grande do Sul tem alguma coisa a mais, tá? Então, o que a gente tem, né? Esse é chamado caldo do tipo gloquídeo, na verdade, tá? As areolas estão aqui, presentes, porque tem espinhos na base. Esse aqui é do tipo peresca, né? Aqui está ela, tá? Tem até umas folhas que parecem sair dos frutos, aqui é fruto. E aqui está a peresca e a coleata. A gente tem duas espécies, a peresca e a coleata e a outra, eu não lembro o nome. Essa é nativa. Tem no campus ali, entre o bloco RS, a gente plantou, mas eu já coletei isso no oeste do estado. Ela floresce eventualmente. Peresca em homenagem a Nicolas Claude Febre de Piereschi, um astrônomo e botânico francês, sempre multifuncional, né? Astrônomo, é um tio, hoje tem rins, mas enfim. Gloquídeos, tá? Então é esse tipo aqui, onde ele não é achatado, ele é tipo essa planta aqui do México, né? Do deserto saguário. Escladódeos bem cilíndricos. Olha aqui a flor, né? Então achatado nesse etio. Ou ainda, achatado como é o caso das palmas, né? Que tá aqui, ó. Olha o ponte, né? Geralmente a gente tem nas nossas rexingas alguma coisa, tá? As flores são androgenospóricas e radiais, ou não. Eu vou mostrar uma aqui, não é radial depois, tá? Elas têm tépulas, ok? Então elas são monoclamídeos no geral. Isso às vezes parece pétala e sépala, mas não é. Numerosas tépulas, portanto, presentes. Tá espiraladamente aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é nativa. Isso aqui também. Vamos lá ver as partes. Então a gente tem aqui, ó. Muitas tépulas, espiraladas, distribuídas ao redor, Tudo fundido, né? Formando essa estrutura. Aqui tá o estigma, aqui tá o estilete, aqui estão os estames, numerosos, fundidos aqui as tépulas, ó. Aqui tá o carpelo, com presa, numerosos óvulos, dependendo da espécie, né? Aqui a gente tem um ovário ínfero com muitos óvulos, né? Ele vem de toda essa estrutura. Aqui tem uma câmara, inclusive, e aqui tem umas aureolas presentes, tá? Naquele eixo, né? Onde essa estrutura tá inserida, como eu comentei. Aqui, de novo, ovário ínfero, muitos estames, muitas tépulas, bem característico da família. Aqui alguns, num único óculo, né? Alguns carpelos a gente consegue contar. Ovário ínfero, placentação axial e muitos óvulos, só aqui, de novo, né? Rodeado no ápice, que tá aqui, ó, pelo caule modificado, ó. Fundido, então, nessa estrutura. Então, essa flor, ela entra, né? Tá inserida dentro desse caule modificado que tá aqui, ó. Aqui, de novo, a gente vê. O fruto, né? É geralmente carnoso. Alguns comestíveis, vocês conhecem pitaia, né? Vou mostrar de mais pra frente. Tá? Então, aqui tem alguns tipos deles aparecendo. Do tipo baga, né? Esse aqui, inclusive, parece que é comestível. Que é do ora pra nobis. Ora pra nobis é orai por nós, em latim, né? Essa planta, o pessoal usa como punk, porque ela teria bastante propriedade, seria, as folhas são ricas em nutrientes, né? Então, ela teria vários usos, tá? Mas tem espinho aqui, então, a cactácea com folha. Na região, a gente ainda tem ripsalis flocosa, várias espécies de ripsalis, na verdade, né? Ripsalis significa, tipo, vime. Vime é aquela planta, é uma planta, a gente tem cultivada até no estado. O pessoal faz móveis, né? A gente encontra pra vender aqui na beira das nossas rodovias, enfim. Talvez vocês não conheçam, mas os pais de vocês devem conhecer. Essas plantas podem ser polinizadas por abelhas, por morcegos, ou por beija-flor. E, no caso aqui, de uma slumbergera, a gente tem flores que não são actinomórfas, né? Então, a slumbergera é um gênero, em homenagem a Friedrich Slumberg, um botânico de campo, tem no estado, isso tem de como flor de maio, né? As opuntias também, que ocorrem aqui na região, mais no litoral. E a ilocereus, um datus, é cultivada aqui na região, uma das damas da noite, né? Uma das espécies chamadas assim. Então, tá aqui, uma das flores de maio, onde é o formato, né? Então, ela não é radial. O ovário tá aqui embaixo, as sépalas, as sépalas modificadas, né? Muitos estames, e o estigma vai estar aqui na ponta. Essa é uma cactácea nativa, eu infelizmente perdi essa planta, eu tinha ela em cultivo por muitos anos. A gente encontra isso como epífeta, então a gente às vezes encontra em árvores caídas, né? No chão. Várias tépalas, se vocês olharem, vários estames, inclusive curvados, né? Muito bonito aqui o estigma. E eu quero que vocês prestem atenção nessa flor de opuntia basilares, depois eu vou mostrar uma família interessante. Cuidado, isso não é cacto, apesar de só aparecer, né? Isso aqui é uma apocinácea que a gente vai ver na frente, é uma convergência evolutiva, porque muitas apocináceas lembram cactáceas, mas se apocinácea se parece com isso, ela dá. Não tem cacto na África, no geral, como eu comentei com vocês, né? Então, é uma convergência evolutiva, elas são diferentes. E vejam que a flor é bem diferente de uma flor de cactácea, né? Em Santa Catarina, a tiória, salicórdia, salicnordia, já visto ser verdinho do couro ornamental, brasiliopunta, brasiliensis, lepismium, epifilum, cereus, opuntia, então a gente tem 32 espécies nativas. Bastante do gênero hippos, eles também que não estão aqui. Como o punk, né? Picaia, né? Elocereus ondulatus, uma das damas da noite, que virou moda ultimamente, né? E a outra família que eu quero chamar a atenção e que eu queria que vocês lembrassem daquela flor é portulaca, que são às 11 horas. Aqui a gente tem, assim, portulacace foi dividido em várias famílias. Há quem defendesse, inclusive, a fusão tudo com o cacace, tá? Mas aí, por uma decisão, não se fez. Portulacace, por exemplo, não tem espinho, né? E outras características que o pessoal preferiu, a distribuição também é diferente, né? Separar. Então, portulacace, como ela não era monofilética do jeito que era tratada, então ela foi dividida em várias famílias menores. Portulaca ficou, né? No gênero, na família portulacace. A gente tem várias espécies nativas, tá? 17, se não me engano, no Brasil, alguma coisa assim. Portulaca, dentro do latim de porto, né? Significa que eu me preocupo, né? e leque de milky, assim, mas não tem látex, tá? Não tem coisas estranhas dos nomes que se dão, né? O que a gente tem, né? Tem uma revisão do gênero portulaca no Brasil. Essas plantas são, no geral, herbáceas, carnosas, anuais ou perenes, tá? Com folhas alternas. A fluorescência é uma cimeira com duas sépalas, ele chama de carena, fundido aqui, ó. e quatro a cinco pétalas livres, tá? Estamos geralmente numerosos, também assim como o cactace. Essa é a diferença, aqui tem sépala e pétala, né? E o ovário é ínfero, o fruto é essa cápsula que libera esse monte de sementes depois. Hoje em dia, tá aqui essa circunscrição talino, né? Que esse aqui, talino paniculato, perdão, ou droegão pressa, aqui na região, enfim, é utilizado como punk, ela estava em portulacace, então ela tornava portulacace na monofilética e se decidiu dividir melhor esses grupos, tá? Então, eventualmente, algum de vocês fotografou isso. Em Santa Catarina, então, a gente tem portulaca mucronata, portulaca amilis, portulaca umbraciculam, tá? E tem portulaca, por exemplo, na rexinga também, as flores não são tão vistosas ou bonitas como esta. São sete espécies em Santa Catarina do gênero portulaca. E 17 no Brasil, se não falha a memória. E como punk, isso aqui é utilizado, né? Falada de folhas ou folhas refogadas. É isso, eu volto na sequência. eu volto na sequência. eu volto na sequência. eu volto na sequência. eu volto na sequência.